Música ICFP Bocau produz tem recurso humano com qualidade remoto com a torcida do Neloração Lima e a área de educação. Sábado, fim de semana, Instituto Católico Formação Professores Bocau realiza graduação para o finalista Licenciatura de Educação em Lima Nulo, em período Nen. No baixa relato, em período Nen, 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 em período Nen. O representante governador ICFP, atual Vigário-geral de Ocesse Bocau, Padre Alípio Pinto Guzmão, o subgraduado Cira, contribui ao Mateneg, na berreta e acadêmica, onde for solução para o problema da sociedade e a área de educação do Nen e a Timor-Leste. Música Música Ministro de Ensino Superior Ciência na Cultura, Júgien Mouro da Costa, Jerónimo Hateten, baseia na avaliação Rússia Agência Nacional, avaliação e acreditação acadêmica, Instituto Católico, formação professores Bocau, retam resultado NBDIAC, o valor A, tambanê, governo, se apoio, baseia a proposta NBDIAC. Música 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 A minha discussão técnica, a minha discussão técnica, a minha ministra, se levou a decisão malo, para que a gente possa ter apoio, e o governo continuou o apoio, para que a aposta na qualidade deles. Música Música Diretor do Instituto Católico, formação professores Bocau Hateten, Ato completa diploma graduante, presídio e compromisso, ou de serviço uma casa, nuna desenvolvida e a área educação. Música Entretanto, representando. O representante graduante, Emanuel Madeira, agradeço a parte roto no apoio, inclui o Instituto Católico, formação professores Bocau, retam resultado final, graduação. Música Música E a cerimônia, graduação, badanin, nosa nolura simualu, com esse agradecimento, e a cerimônia graduação, badanin, nosa nolura simualu, e a igreja, e a igreja catedral, Santo Antônio, Deus seja Bocau, enquanto participante, e me participa a cerimônia graduação, Música E a cerimônia, graduação, graduação, doadoras de Austrália, Mijerior, Ana, Autoridade Civil e Militar do Sul, município Bocau. Música